Olá, meus amores! Boa tarde! Como foi o feriado de vocês ontem? Espero que tenha sido bom e que vocês tenham descansado. Hoje, a Isabel vai trazer mais novidades para vocês. Nós vamos fazer o livro da página 111 até a página 114 e lá no finalzinho do nosso livro, a página 131. Então, vamos lá! Na página 111, diz assim Depois que Felizberto resgatou o Rapunzel da torre, eles encontraram os pais dela. Já Admiro ficaram muito felizes ao reencontrar a filha e todos se abraçaram por um longo tempo. Rapunzel nunca havia se sentido tão feliz em toda a sua vida. Como você imagina essa cena? Vamos desenhá-la? Então, vocês vão usar a criatividade de vocês para representar em um desenho essa cena do reencontro da Rapunzel com os seus pais, a felicidade. O que representa que uma pessoa está feliz? Como que a gente vê? A gente sorri quando está feliz. Então, vocês vão representar essa cena em um desenho bem bonito aqui nesse quadro. Depois, nós vamos lá para a página 112, que diz assim Após o casamento de Rapunzel e Felizberto, eles levaram a família de Rapunzel para morar no castelo. Miro gostava de andar pelos corredores do castelo, olhando os retratos nas paredes. Ele percebeu que alguns retratos estavam borrados e foi perguntar a Felizberto o motivo disso. Observe a cena abaixo e circule os retratos que não estão borrados. Então, desse lado, tem dois retratos que estão meio borrados, que a gente não consegue enxergar ele nítido, ele bonito, como ele é de verdade. Aqui desse lado, a gente já consegue ver melhor como que está a pessoa, o que que tem nesses quadros. Então, os quadros que não estão borrados são esses aqui, que vocês vão circular. E aí, nós vamos lá na página 113, que fala assim Quando Miro perguntou ao príncipe o que havia de errado com os retratos borrados, Felizberto percebeu que Miro deveria estar com algum problema, pois os retratos estavam perfeitos. Foi então que descobriram que Miro precisava usar óculos. Você usa óculos? E os seus colegas? Vamos colorir uma armação de óculos bem bonita para Miro. Então, a gente pôde perceber que o Miro estava enxergando os quadros embaçados porque ele estava com problema na visão. Então, a visão dele não estava totalmente nítida para ele ver com clareza o que estava lá nos quadros. E aí, vocês usam óculos? A Tisabeli usa um, mas é para descanso. Então, não preciso usar sempre. Por isso que vocês quase não veem a Tisabeli de óculos. Mas vocês conhecem alguém que usa óculos frequentemente? Então, o Miro também precisou de um óculos. E aí, vocês vão colorir o óculos dele bem bonito, com muito capricho. Tá bom? E depois nós vamos para a página 114, que diz assim Muitos anos depois, Rapunzel e o príncipe estavam mais felizes que nunca, pois eram o rei e a rainha de Florenza. Rapunzel e Felizberto adotaram novos amiguinhos para Jajá. Cinco cachorrinhos e cinco cachorrinhais. Com os dez cachorrinhos no palácio, tudo virava festa. Destaque do material de apoio, o numeral 10, e colhe sobre os pontilhados abaixo. O material de apoio do nosso livro fica lá no finalzinho dele. E vocês vão encontrar esses dois números, o número 0 e o número 1. E aí, vocês vão encaixá-los aqui e vão colar, ó. E aí, o número 10 vai ficar montado. Tá bom? E aí, nós vamos lá para a página 131 do livro. Lá no finalzinho, na parte das datas comemorativas. Por que no dia 21 de junho foi o início do inverno? Aquela estação que é fria, que a gente sente frio. No inverno, fazia muito frio no castelo de Rapunzel. À noite, a família costumava conversar durante horas em frente à lareira. Rapunzel e Miro tricotavam cachecóis, gorros e luvas para todos da família. Vamos ajudar a Rapunzel e Miro a tricotar? Na personagem abaixo, cole lã vermelha no gorro, lã amarela nas luvas e lã verde no cachecol. Se vocês não tiverem a lã, nem papel nessas cores, podem pintar com lápis de cor ou giz de cera. Então, ó, de vermelho é o gorro, lã amarela nas luvas, ó, o gorro vermelho, amarelo são as luvas e verde é o cachecol que fica no pescoço. Tá bom? E quando vocês acabarem, a Tisabeli deixou folhinhas de atividades lá no portal que fala ainda sobre a letrinha B. E a Tisabeli vai apresentar para vocês a família da letrinha B. Vocês lembram que todas as letrinhas que a Tisabeli já apresentou, elas têm uma família? A família das confluantes são elas mais as vogais. Então, a letrinha B precisou se juntar com as vogais, porque quando ela se junta com as vogais, ela forma pedacinhos de palavras e aí a gente consegue formar palavras. A Tisabeli vai explicar melhor. A letra B de bola, ela tem uma família, olha aqui, ó. E essas são as quatro formas de escrita dessa família. O B com A faz B B com E P B com I B B com O B B com U B A personagem da história que é uma boneca, o nome dela é composto pela família da letrinha B que é, ó, B B É o B com I duas vezes. Então, a Tisabeli vai deixar aqui, ó, a família da letrinha B que vocês acabaram de conhecer. E no final dessa aula, daqui a pouquinho, a Tisabeli vai deixar um vídeo com uma musiquinha ensinando melhor pra vocês a família da letrinha B. Então, ó, hoje nós vimos o número 10 e também a família da letrinha B que é quando ela se junta com todas as vogais. O B B B B B Então, ó, fiquem com o vídeo da musiquinha. Amanhã a Tisabeli volta com mais uma aula muito legal pra vocês e cheia de novidades. Então, ó, um beijão, até amanhã e fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Bá, bebe bambu Bá de balão, bá de banana Bá de balão, cheio de banana Bá de bambu, bá de bambu B de bebê, B de berimbau B de bebê, tocando berimbau Bá de bambu, bá de bambu B de bife, b de bicicleta B de bicicleta, passando sobre o bife Bá de bambu, bá de bambu Bó de bola, bó de borboleta Bó de borboletas, voando sobre a bola Bá de bambu, bá de bambu Bú de burro, bú de buzina Bú de burro, ouvindo a buzina Bá de bambu, bá de bambu Bá de balão, bá de banana Bá de balão, cheio de bananas Bá, bebe, bambu Bá, bebe, bambu B de bebê, B de berimbau B de bebê, tocando berimbau Bá, bebe, bambu Bá, bebe, bambu B de bife, b de bicicleta B de bicicleta, passando sobre o bife Bá, bebe, bambu Bá, bebe, bambu Bó de bola, bó de borboleta Bó de borboletas, voando sobre a bola Bá, bebe, bambu Bá, bebe, bambu Bú de burro, bú de buzina Bú de burro, ouvindo a buzina Bá, bebe, bambu 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 Bá, bambu